Então, a minha vida nos últimos anos é uma vida atravessada pela violência e pela mentira, promovida, financiada, distribuída e organizada pelo gabinete do ódio, liderado pelos filhos do presidente da república. E eu respondo a essa guerra, aquele conclama, da maneira que sempre respondi, trabalhando, mantendo a minha cabeça erguida e lutando para que o Brasil vença a violência política e volte a fazer política a partir das saudáveis diferenças de ideias que podemos nutrir entre nós. Eu serei uma prefeita que vai se relacionar com o presidente da maneira que acho que todos os prefeitos e prefeitas devem se relacionar, disputando investimentos para o povo da minha cidade. Eu jamais fui alguém que caiu em provocações fáceis, aliás, acho que a guerra de Eduardo Bolsonaro é uma prova disso, e pretendo manter essa postura, que é uma postura ativa. Eu vejo, às vezes, uma visão por parte dos setores, da imprensa ou de pessoas, às vezes até no centro comum, de que o alinhamento entre o prefeito, o governador e o presidente necessariamente é algo positivo, pois eu tenho visto uma postura muito pacata diante dos interesses da nossa população.